Estou aqui ao lado do Jaime Monjardim, que é o diretor desse espetáculo, né, que fez um sucesso enorme e parece que teve uma certa resistência, vocês estavam receosos, assim, de como será que vai ser, porque é um desafio, né, Jaime, fazer um show desse porte em Israel, né? Ah, mas resistente não, ao contrário, acho que trazer o Roberto em 3D para os cinemas é uma coisa incrível, assim. Não, mas eu falo na época que vocês levaram o projeto para lá. Não, é assim, lógico, a gente sempre sabe, a gente imagina e as pessoas têm um pouco de noção, na época estava um clima um pouco tenso em Jerusalém, mas é sempre assim um pouco, não deixa de ser, né, mas assim, foi feito com tanto carinho, as pessoas receberam tão bem o projeto, foi tudo tão bem realizado na época, com os cenários vindos da Jordânia, tinha toda uma filosofia de comportamento de todos nós em relação ao projeto, que foi um sucesso em todos os sentidos, graças a Deus. E é um show, assim, que tem uma delicadeza, né, Jaime, tem um cuidado até em relação às músicas, a tudo, né, você sentiu essa diferença? É, é porque tudo foi escolhido muito a dedo, assim, foi muito conversado tudo, muitas reuniões, sabe, o Roberto, assim, abriu também essa possibilidade de trazer as músicas novas, como o pensamento, que na época ele era uma música que ele não cantava há muito tempo, então, ele foi muito receptivo a muitas coisas novas, e, inclusive, aquele cenário incrível que a gente montou, aquela relação que a gente começou a ter com todos aqueles cenários, com as pessoas, com a equipe, então, foi tudo muito mágico, assim. Uma coisa que as pessoas comentam muito, pô, o Sr. Roberto tem muitas manias, tem as... Não teve nenhuma dificuldade em função disso, né, Jaime? Quem não tem manias? Todos nós temos, pelo amor de Deus. E agora, para a gente finalizar, qual a expectativa de agora ver esse show na telona, né? É, é porque é mágico você ver tudo em 3D, é bem diferente, é uma sensação nova, realmente, para todos nós. Bacana, né? Coração batendo forte. Obrigado, Jaime.